Desce aí no cruzeiro, banho em cima. Agora é o pai. Estão tudo fodidos, né? Vamos lá, vamos lá. Olha lá, o desce do anual. Bagaceira, bagaceira. Ainda foi só. Bagaceira. Ai, Senhor! Granada na pura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei até o fulho. Doido. Deixa eu levar. Ah, é sobre os grafos. Até logo aqui. Vamos embora. Mil. Doido, eu vou gravar nada não. Vá freando, vá freando, vá freando. Eu vou freando mesmo. Doido, eu vou gravar nada não. Eu me lasco, eu estou só segura. Olha o cara onde é que estão, olha. Segura, tá aí. Desce aí no cruzeiro. Massa, é demais. Eu vou tentar o pé. Não, só o pé. Não, só o pé não, só o pé. Uh! É assim, que parabéns! E o... Ai, ai, ai... Apenas uma beijo, tá vendo? Pô, véi, tá saindo muito sangue, sei da onde Ai, Deus, meu louco, ai Ai, Deus, Deus Ai, senhor, senhor, senhor Ai, tô saindo com muito sangue, véi Vem cá! Ai, tô saindo com muito sangue, gostou alguma coisa Ai, Deus Ai, minha boca Ih, você cortou sua testa, calma, calma O que que é, filho? Minha testa, véi Porra, eu já sei com meus dedos Ai, Deus Vamos andando, vamos andando Ai, eu vou não, não aguento não Você vai na baixa Ai, eu não aguento não, não aguento andar não Eu vou andando Eu vou andando na baixa Eu não aguento andar, não aguento me mexer não Minha testa, tá saindo sangue Ei, ajuda aqui Ai, véi Tô saindo sangue É muito sangue Nos pés Oh, meu Deus Nos ajuda, senhor Véi, nunca mais deixa aqui, véi Muita adrenalina, pô Oxe, eu pedi, eu pedi, véi Eu quero alguma coisa pra beber, véi Não aguento não Ai, véi Ai, senhor Ai, meu braço, véi Calma, meu caro A gente tem que ir embora A gente tem casa, véi A gente tem que ir embora A gente tem casa, véi Ai, véi Tá saindo muito sangue, véi Ai, véi Minha testa tá muito inchada, senhor Meu Deus Por quê, véi Eu senti muito medo agora Vou morrer, sei lá, véi Não, não vai não A gente vai conseguir Ai, véi, não vou conseguir não andar não, véi Ai, meu braço, ó Ai, véi Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma O que é isso?